Faltou essa parte aqui, gente. Aqui tem bastante verduras, né? Que é cebola, batata, limão, calabresa. Aqui em cima tem cenoura. Aqui na parte dos ovos, olha só. Tem ovo aqui, tá bem sujinho aqui embaixo. Isso daqui eu não sei o que é. Tem que perguntar para o Gabriel. Tinha o leite condensado aberto aqui. A Luísa pegou e deixou o leite condensado deitado. E aí vazou tudo aqui. Não reparem no barulho da panela de pressão, tá bom? Que estamos fazendo a nossa jantinha. Mas enfim, eu vou pegar pra lavar, limpar essa geladeira. Fiz minha misturinha aqui pra esfregar com detergente e veja. Esse veja aqui, gente, é a primeira vez que eu uso ele. Ele tem cheirinho, sabe? Explosão de perfume. É maravilhoso o cheirinho dele. Ele é muito bom também. Então eu já comecei a esfregar aqui a geladeira. Tirei o gavetão, olha só. Embaixo do gavetão tinha essas sujeiras. Que eu vou lavar agora, né? Esfregar. Agora me contem, donas de casa, mamães, papais, de quanto em quanto tempo que vocês limpam a geladeira de vocês. Porque aqui, como temos criança, é claro que eu não quero colocar a culpa nas crianças, tá, gente? Mas, por exemplo, essa parte aqui, ó. Ele fica pisando, aí fica a marca de pezinho preto. Pra abrir a geladeira, essa marca de mãozinha aqui também. E eu não sei porquê, eles sempre deixam rastro preto. Parece que eles estão sujos a todo momento. Mas, enfim, vou começar a esfregar aqui. Temos uma cerveja aqui, olha. Na gaveta, gente, que inclusive essa cerveja tá aqui. Desde o aniversário do Gabriel, que foi em junho. Olha, vou começar a esfregar. Já volto aqui com vocês. O Gabriel foi no mercado, comprou algumas frutas. Então, vocês vão poder acompanhar também. Eu organizando toda a geladeira, guardando as frutas. E todas essas coisas que estão aqui pra mim guardar. Enquanto o mozão tá empenhado ali em limpar a geladeira, vou mostrar pra vocês aqui nossa jantinha. Arrozinho branco, certo? E a famosa carne de panela, que eu fiz aqui quando a família Jeita Louca de Cerveio, né? O Reginaldo quase se matou. E aí, gente, ficou bem bonita. Também que não tá focando, ó. Deixa eu dar uma mexidinha pra vocês verem. Vou pegar aqui a concha. Olha só. Eu deixo bem, bem molinho, sabe? Olha aí, que gostoso. Eu gosto de deixar bem molinho pra desmanchar na boca. Ficou uma delícia. Bom, todo mundo foi jantar. Eu ia falar almoçar, mas todo mundo foi jantar. O Gabriel mostrou a jantinha de hoje pra vocês, né? Arroz, carne de panela com legumes. Gente, eu belisquei ali, tá uma delícia, viu? Mas, enfim, terminei agora de limpar a geladeira. Vou mostrar aqui direitinho pra vocês. No detalhe, gente. Olha isso. Parece até outra geladeira. Nossa, que exagero, Grazele. Mas ficou limpinha, né? Limpei a gaveta dela também. Queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que está. Eu usei aquele veja, que ele é pra banheiro. Não façam isso. Mas aquele veja que ele veio com cloro ativo. E fica um cheirinho muito gostoso. Olha só, a geladeira limpinha, então. Falta o quê? Falta as partes que ficam os ovos aqui, sabe? Tem até o encaixezinho pro ovo. Tá ali na pia. Vou lavar rapidinho. Vou colocar aqui e vou começar a organizar a geladeira, tá? Junto com vocês. Vou começar a guardar essas coisas aqui dentro dela. E é isso. Depois eu tenho que passar um pano aqui na cozinha também, gente. Porque, olha, a sujeira a gente vai tirando assim com o paninho e vai vindo tudo pro chão. Mas é isso. Então, vamos lá. Uma pausa pra mim mostrar pra vocês o que o Gabriel comprou no mercado. Ele passou no mercado, né? E pegou algumas frutas, gente. Repôs algumas frutas que acabaram aqui em casa. No caso, maçã. Suco. Meu Deus, quanto suco tangue. Fazia um tempo que a gente não tomava suco. Acabou faz tempo. E a gente ficou de comprar adiando, adiando. Pois bem, ele foi lá e comprou hoje. Esse suco quem toma é só eu e ele. E a Lu, às vezes, tá, gente? Os meninos não tomam. Melancia. Todo mundo aqui de casa gosta. Meu Deus do céu. Gabriel, isso daqui não dura dois dias aqui em casa. Essa cenoura aqui não é nova não, né, amor? Isso daqui é a que tava na geladeira. Os meninos trouxeram pra cá. Mamão, manga, tomate, abacate e banana também. Que, no caso, o Gabriel já colocou aqui na fruteira e as crianças já comeram. Olha só. Mas eu já coloquei. Você já colocou? Desculpa, achei que foi o papai. Parabéns, filha. Você é muito esperta. E agora vamos lá levar essas frutas, então, lá pra cozinha pra mim guardar elas na geladeira, né? Do que for geladeira. No caso, os sucos são de armário. Acho que é a única coisa, né, gente? O restante é tudo geladeira. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, a câmera descarregou. Então, continuei gravando aqui com o celular. Gente do céu, minhas costas tá que não aguentam. Hoje eu acordei com o pescoço travado, com torcicolo, sabe? Misericórdia. Acordei com uma dor. Quando eu deito na cama, dói tudo aqui. É a região do pescoço e eu não consigo virar pros lados direito. E agora terminou de ferrar tudo. Mas foi por uma boa causa, né? A geladeira ficou limpinha. Já organizei todos os alimentos ali. E agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o resultado, como ficou. Vocês já estão vendo aqui, mas eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor, tá certo? Aqui em cima eu coloquei os frios, né? Presunto, queijo, mortadela. Como esse porta-frios aqui só tem dois compartimentos, então eu coloquei o presunto e o queijo. E a mortadela ficou ali em cima, no saquinho dela mesmo, no papel dela. Aqui temos os dois requeijões e ali atrás a nossa margarina. Ficou aqui em cima, gente, ó. Eu nem sei se esse compartimento aqui da geladeira é pra isso. Eu acho que não, viu? Quando a gente comprou essa geladeira, o Gabriel colocava bebida aqui, sabe? Suco, refrigerante, de lata. Ou não, ou ele colocava ali mesmo. Não lembro, gente. Só sei que eu uso pra isso e isso que importa. Depois vocês me contam aqui nos comentários pra que vocês usam esse compartimento de cima aqui da geladeira, tá? Indo aqui pra baixo, eu coloquei a melancia, porque ela não cabe em mais nenhum lugar aqui da geladeira. Só aqui mesmo. Coloquei o leite, o leite fermentado e os danones. Aqui também tem o alho e a cebola, que já vem triturado, ó. O alho e a cebola trituradinho. Aqui embaixo eu joguei aquela cerveja fora, então ficou só a nossa calabresa. Na parte de baixo aqui, ali tem carne descongelada, né? Que vamos fazer amanhã no almoço. As uvas, que inclusive eu tenho que abastecer as uvas novamente, que já estão acabando. Essa daqui da roxinha tem um pouquinho ainda, mas essa verde aqui, olha isso. Por que que quem não vai comer, né? Não sei se é a Lulu, se é o Gabriel, não come tudo de uma vez, ó. Olha o tantinho que deixa. Mas tudo bem. O mamão e a manga. Na gaveta eu coloquei as frutas e os legumes, olha só. Tomate, batata, cebola, limão, cenoura. Coloquei aqui. Eu limpei tudo da gaveta, gente. Tirei ela pra fora, esfreguei bem ela. Tá cheirosinha, tá bonitinha. Bom, aqui na gaveta da geladeira eu enfiei bastante coisa, ó. Ficou tudo bem apertadinho, gente. Porque eu acho que essas coisas só ficam legal nesse compartimento. Que, aliás, é para bebida, ó. O sinalzinho de bebida aqui, uai. Mas essas coisas não tem o formatinho de bebida, gente. Vamos fazer a Kátia Louca fingir que é. Aqui temos o nosso molho shoyu, mostarda, maionese, molho de alho, vinagre, maionese também, mostarda, mais uma mostarda. E aqui o soro das crianças. Esse sorinho aqui, ó, ele está fechado. E esse daqui já está acabando. Que eu faço lavagem nasal neles, né? Agora que eles estão meio ruinzinhos. Na verdade, eles estão melhorando, graças a Deus. Mas aí eu deixo pra fazer a lavagenzinha neles. Aqui eu arrumei os ovos. Vocês viram, gente? A cartela não fui eu que contei, viu? Era uma cartela que estava ali, né? Que a gente já vinha usando. E deu certinho, ó, a quantidade de ovos. Para o espaço deles. Gente, fiquei chocada passada com isso. Mas, enfim, eu organizei tudo certinho. Aqui é um acesso rápido, ó. Colocar alguma coisa que você sempre está usando. Eu não pensei nada pra colocar aqui. E aqui em cima temos uma cebola. Estamos precisando fazer compras novamente, viu? Por fora dela... Vocês querem ver o freezer, gente? Vou mostrar o freezer pra vocês. Meu Deus, nem sei se está limpinho. Mas vamos lá. Eu vou tentar a sorte. O freezer está com as nossas misturas. Como vocês sabem, o Gabriel, ele separa em saquinhos. Nossa, está muito congelado, né? Espera aí. Ele separa em saquinhos, ó. Em pequenas quantidades. Aí, por exemplo... Ah, vamos fazer o almoço de hoje. A gente só pega um saquinho desse, entendeu? Olha. Aqui tem mais mistura. Ó. Tudo separadinho em saquinho, bonitinho. Esse freezer está precisando limpar também. Mas vamos deixar isso pra próxima, galera. Vamos. Ali temos açaí e sorvete, né? Que nesse tempo friozinho ninguém está comendo. Quem come mais, gente, sorvete de massa e açaí aqui em casa sou eu. E aqui em cima temos tequitos. Que eu estou desgostando de tequitos, gente. Toda vez que o Gabriel fala, vou fazer aquele tequitos pra acabar. Eu falo, não, amor. Faz outra coisa, faz. E isso daqui, batata frita. Também faz muito tempo que a gente não faz. Mas nós deixamos aí, né? Não vamos jogar fora, não. Aqui ficam os gelos. Aqui mais mistura, mistura. Aqui está precisando limpar. E é isso. Aqui em cima usou outra bandeja de ovo fechadinha. E é isso, galera. Família, agora eu vou jantar. Porque eu estou morrendo de fome. E eu estou com muita dor no pescoço. Miser e queima. Muita dor mesmo. Mas, enfim. Vou jantar e descansar, né? Os meus pequenos já jantaram. Já tomaram banho. Antes do Gabriel começar a janta, eu dei banho neles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração. Fiquei com Deus. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tá certo, galera? Beijão. Até a próxima. Tchau. Beijo.